E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada, não jogo no canal, mano Jogo pra nós, se não for inscrito, já se inscreva Deixa que like fortalecer, mano Tô perdendo umas pipa aí pro festival, mano Domingo agora, só pipa Top, mano, ó Top, ó Festival, mano Só pipa top, eu vou abrir a Bodebra pra vocês verem Aí, mano, só peão Só peão top aí, mano, ó A Bodebra grande, entendeu Quem for pro festival aí, mano, ó Tamo junto, mano Tamo no festival Goiás e Anápolis, local Buracão, mano Domingo agora, dia 2 Tô junto, mano, ó Vou abrir a Bodebra pra vocês verem aí Das pipi, mano Vou abrir a Bodebra pra vocês verem, tá ligado, mano Rabiola grande, imensa, entendeu Vai tá no festival aí, mano Aqui me reconhecer lá, vou dar uma pipa lá, mano Um peãozão, mas sem rabiola Porque rapaz, é grande pra caralho, entendeu Pé top, mano, isso aqui é uma cruz, ó Peguei lá, mano, uma cruz, uma x-cruz Um outro x-cruz ali Só pipa top com rabiolão, mano Quem for pegar minha rabiola Já sabe, tá ligado Rabiola de dentilena De tubarão ainda Se pegar vai ser só o knife Se pegar já era, entendeu Aí pra vocês verem, ó A mãe da rabiola Só rabiola imensa, mano Só rabiolão Só rabiolão Ih, hi Essa x-cruz, preta, amarela Ficou doida, gente Ficou, não ficou? Ficou doida, ó Ficou doida, ó Ficou doida, maluco Essa aqui ficou doida pra caralho Ficou doida, ficou doida Essa aqui, né, ficou doida, né, véi Top, ó Nossa pipa, abre, tchau Nossa pipa doida Ficou doida Comendo a rabiola O que tá amanhã essa biola? Imensa, rapaziada, ó Oê! Oê! Você trocou pipa na equipe de pipa Deu duas fibrinhas só O que é que tem? Eu quero a biola que eu não tenho a biola do pio não. O que você quer? Eu quero a biola que eu não tenho a biola. Você deu raio pra ele? De uma pio pra ele e uma grande. De uma pequena e uma grande pra ele. A biola eu sei o que faz. Eu não tenho. Tu vai fazer a biola não? Pede alguém pra fazer a biola pra você. Eu não quero fazer? Eu não quero fazer o Gabriel. Pede alguém pra fazer pra você a rabiola. Ele tá mexendo lá o Gabriel. Mas pede fazer. Amanhã você vai a biola pra mim? Ei menininho. Eu ia pedir rabiola pra ele. Pra ele não dá pra fazer rabiola. Tá moezinho menino. Ai caralho. É ali duas pio pra praia já e criei a rabiola. Ele veio de mais cedo que pedir duas rabiolas. Ai não foi eu então. Foi ele que eu vim na rua do Palinho e tal. Com a raica e o Luída tipo assim ó. É foi eu que dei a pio pra ele. Foi eu dei a pio pra ele. Tem mais aí rapaziada ó. Molechinho que eu pedi tipo. Tá no festival lá também mano ó. Peguei tudo lá ó. O tamanho da rabiola. Olha o tamanho da rabiola ali mano. O tamanho dessa aqui ó. Blues fi ó. Ó. O tamanho da rabiola. Pio pra lá. Só pião mano ó. E aí rapaziada. Só pipa top mano ó. Rabiola fi. Ha. Pula chilena. Só uma chilena rabiola ali fi. Só um lamento quem foi pegar. Pega minha rabiola lá. Pega minha rabiola lá. Pega minha rabiola. Rabiola feito de chilena. E lia chilena de tubarão zerada. Passando a rabiola lá. Pega minha rabiola bairro filho da puta. Pega minha rabiola. Pega só o knife. Pula na rabiola. Pega minha rabiola. Pega minha rabiola aí ó. Só o V. Pega só na outra. Cadê meu tubinho? Chileno da linha mesmo. Pega. Pega meu Little. Para mim é nada rapaz. Pima mano ó. O ouro. P Favoradão rapaz. Pública rapaziada. Que não vai levar aí ó. Tem mais aí. Né mano? Essa é só. Mostrando aí ó. Vamos juntos.